Fala galera, mais um vídeo. Tô aqui gravando no meu quarto, no meu segundo quarto no navio. Notícias que... Tô me mudando de cabine, tô indo pra uma cabine menor ainda, menor do que essa aqui. E já tenho até a chave extra pra outra cabine. E... Como hoje é dia de embarcação, entrou muita gente nova no navio. Saiu muita gente também. Então, vou correr pra mudar logo e garantir a cama de baixo. Acontece que toda a cabine de staff tem duas camas. Então, geralmente quem tá mais tempo no contrato ou na cabine, tem a cama de baixo. E... Quando é dia de embarcação, quando vem dois new hire, o cliente chegar primeiro na cabine, pega a cabine de baixo. Mas... Eu tô feliz, porque pelo menos nos próximos três semanas, não sei se vai continuar assim, mas nas próximas três semanas não tem ninguém vindo pro navio. Então, provavelmente eu vou ficar sozinho de novo. Eu espero que aconteça isso. Se não, vai ter outra pessoa lá comigo. E... Vejamos. Bem, vou andar aqui uma geral na cabine. Aqui a mesa. Minha cama. Cheia de coisa, que eu tô indo embora. Cama do maluco. O maluco é... Gente fina, mas... Deixa a toalha pendurada. Isso aqui é minha roupa, né? Tá tudo arrumadinho. Calça no chão. Camisa. Cueca pendurada. Meu Deus. Enfim. Mas o meu... O meu... O meu... O meu... Aqui, eu boto minhas coisas tudo no cantinho e tal. Mas o meu pior... O meu pior... É... O meu pior medo é quando eu entro no banheiro. E não é questão de higiene, não. Cara... Cara... Você toma banheiro legal, mas... Quando eu entro no banheiro... Não sei se dá pra ver nem aí, cara, mas... Tá tudo molhado. Tudo molhado. Eu tenho que botar duas toalhas no chão. Tudo molhado. Privada, molhada. Vidro, molhado. É, dá pra ver as duas gotas aí. Tudo molhado. Eu acho que o cara não... Quando o cara toma banho, o cara... Ah, vou tomar banho. Deixa essa porcaria aqui aberta. Eu fecho bonitinho. Aí não molha em nada o banheiro. Só molha ali no box meio. O cara toma banho de porra da porra aberta. Até a porra do papel higiênico que tá molhado. É foda, cara. Todo dia. Todo dia é isso. Eu já falei com ele. Pô, cara, fecha a cortininha aí. Ele falou. Ah, tá, tá. Mas não fecha a porra nenhuma. Enfim. É isso. Eu vou gravar outro vídeo lá no próximo quarto. Quando eu estiver mudando as coisas. São 10h30 da manhã. Eu vou aproveitar pra sair do navio. E que eu tenho que voltar com 5 horas pra parte pra trabalhar. É isso. Eu vou lá. E depois eu volto pra fazer o vídeo na nova cabine. Foi. Fala aí, galera. Então, eu mudei pra minha cabine nova. Disse que é a minha cabine definitiva. Já tô aqui no navio há três meses. Então, se me mudarem de cabine mais uma vez, eu vou ficar maluco. Que nem no Dio, que eu mudei de cabine cinco vezes. Mas... Bem, tô na cabine sozinho. Eu tô fazendo esse vídeo um pouquinho depois de... Tô fazendo esse vídeo duas semanas depois de mudar de cabine. Demorei porque eu tava muito ocupado. Trabalhando muito pra caraca. E foram duas semanas de... Um cruzeiro de duas semanas especial que a gente teve no meio do verão. E foi bem desgastante porque a gente só tem quatro fotógrafos por enquanto. Então, tô na minha cabine sozinho. É uma cabine bem pequena. Entrou na porta ali. Tem um banheiro. Já tem normal. Tem uma mesa aqui. E logo depois da mesa, acabou o quarto. Tem uma cadeira de... De metal dobrável. Porque no quarto não cabe aquela cadeira normal. Tem a minha geladeirinha aqui. Temos... Temos... Brita, vinho e Red Bull. Porque é o que tem de bom. Pepsi não é minha. Ganhei de... De presente. Não abri. Porque eu não bebo Pepsi. Arranjei um espaço perfeito pra minha mala aqui. Bem embaixo da mesa. Minha cama. Feliz da vida. E tô na minha cabine sozinho há duas semanas. Pode crer. E vou ficar na cabine sozinho mais uma semana. E daqui a dez dias, na verdade, vai vir um novo fotógrafo, o Neil Heyer, da Argentina. Não me dei muito bem com as meninas da Argentina no Duo, mas... 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 Mas aqui tem umas meninas da Argentina no UF Staff, que são super gente fina, então... Eu espero que esse cara seja também super gente fina, que vai vir ocupar aqui a cama de cima. E vocês podem ver que o espaço da... Eu tô aqui no armário e não tem muito espaço pra, sei lá, pra se trocar. Então, quando eu abro o armário, basicamente acabou o espaço do quarto. E é isso. E... Agora eu tô de folga aqui agora. Tô... Tô... Pensando na vida. Hoje é noite formal. A primeira semana depois do Cruzeiro de duas semanas. E eu tenho agora aqui mais... 55 minutos de folga. E depois eu tenho que voltar a trabalhar. Vou tentar comer um pouco... Ah... Não comer um pouco. Vou tentar descansar um pouco. Depois comer alguma coisinha de lanche. Umas 5 horas. Umas 5 e meia mais ou menos. Umas 5 e 15 mais ou menos. Pra estar 5 e meia já trabalhando, tirando foto até 11 horas da noite. Depois das 11 horas da noite, eu posso ir lá no buffet. Se tiver alguma coisa ainda pra comer, eu como. Se não tiver, beleza. Vamos no Criomass. Onde tem sopa maluca. E... É isso. Bem, outro dia eu fui na... 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 Na Criomass tinha sushi. Então... Nunca se sabe. Bem. Tô na minha hora de folga. Vamos encher a cara. E vamos descansar um pouco. Beijo. Fui. E aí, gente. Bem, essa aqui é a continuação do vídeo que eu fiz antes. Ah... Eu me li pra cabine. Ah... Três, três, sete... Ih, cara. Três, três, dezoito. Ah... Eu tô nessa cabine sozinho há mais ou menos três semanas. Ah... Foi tudo que eu pedi... Pedi pra... Pra ter. Ah... Ficar sozinho na cabine é uma coisa, tipo assim, fenomenal. E... Bem... Essa aqui é a última noite que eu tô sozinho na cabine. São... 2h48 da manhã. E... Tenho que acordar às seis horas da manhã pra trabalhar. Trabalho às seis... Não, desculpa. Tenho que acordar às sete horas da manhã pra trabalhar às sete e meia. E... Aproveitei o club bar até quando deu, até duas e pouca da manhã. E depois fomos pra cabine party, onde teve uma festinha maneira. Ah... E agora eu tô aqui sozinho na minha cabine. Ah... Aproveitando os meus últimos momentos, as últimas horas que eu estou sozinho na cabine. Gente, é isso. Tenho que dormir. Três horas da manhã já. Já falei por... Doze minutos. E... Tenho que ir. Tô cansado, já falei um monte de coisa. E... Faz um tempo que eu não gravo vídeo, mas... Esse valeu... Por todo tempo que eu não gravei vídeo. Gente... Boa noite. Tenho que dormir. Esse bebê não case. Boa noite. Fui.